Big Mac 25 anos, todo mundo ama assim. Dois seta, beijos, alface, ainda beijo, mas a ordem, a viola, os rindões do meu país. Dois ambugueses, alface, queijo, molho especial, cebola, picos, um pão, um cheiro de mim. Todo mundo! Dois ambugueses, alface, queijo, molho especial, cebola, picos, um pão, um cheiro de mim. Para, para, para! Big Mac 25 anos, quem ama faz a festa.